Déficit aeróbio funcional. E aí, você sabe o que significa isso? E principalmente, como que você identifica se o seu aluno, seu paciente, seu cliente está em déficit aeróbio funcional? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Então faz o seguinte, aproveita, já dá o like e se inscreve no canal que isso é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos como esse aqui de forma gratuita para vocês aqui no canal. Olha só, déficit aeróbio funcional. Vamos para os conceitos principais, rapidinho aqui, show de bola. E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente identifica esse déficit aeróbio funcional com exemplos práticos, beleza? Déficit aeróbio funcional representa a diferença entre o consumo máximo de oxigênio obtido pelo consumo de oxigênio esperado. Então vamos lá, você vai precisar de duas informações aqui. Consumo máximo de oxigênio obtido e o esperado. Você vai então aplicar um teste que seja possível obter o consumo máximo de oxigênio para poder calcular o déficit aeróbio funcional. Não precisa fazer um teste físico laboratorial com equipamentos caríssimos, sofisticados, não. Se você tiver isso em suas mãos, ótimo, maravilha. Mas você pode aplicar testes físicos que se correlacionam com o teste laboratorial. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, já mostrei para vocês vários testes físicos para você obter o consumo de oxigênio. Que são testes de baixo custo operacional e logístico, teste do Cooper, teste de 2.400, teste de 5 minutos, teste de banco Macard Cat, teste do BIP. Está tudo aqui no meu canal no YouTube, é só você procurar. Quando você tem essas duas informações, consumo de oxigênio obtido e o consumo de oxigênio esperado, que você vai estimar por equações, aí nós podemos calcular o déficit aeróbio funcional. Que é simples, você vai pegar o VO2 máximo previsto, diminuir do VO2 máximo obtido, dividir pelo VO2 máximo previsto e multiplicar por 100. Por que multiplicar por 100? Para encontrar porcentagem, para você saber se o aluno está ou não está em déficit funcional. Então, bastante atenção aqui. Quando o valor é positivo, significa que ele tem um déficit. Quando o valor é negativo, significa que ele tem um superávit. Pode confundir no começo, mas é assim mesmo, tá? Ou seja, se o valor der positivo, ele tem aquele valor em déficit. Agora, se o valor der negativo, significa que está sobrando. Então, ele tem um superávit, ok? Com os exemplos, vai ficar bem mais claro. As equações, nós temos 4, sendo 2 para sedentários e 2 para ativos. E, claro, nós temos a diferença entre homem e mulher, masculino e feminino. Exemplo, para um homem sedentário, se o seu aluno é sedentário, por exemplo, começou com você agora, no personal trainer, na academia, no clube, enfim, aonde for, você pode fazer o seguinte, ó, VO2 máximo é igual a 57,8 menos 0,445 vezes a idade. A única coisa que você vai trocar aqui é a idade. Tem uma limitação nessa equação? Claro que tem. Está levando em consideração apenas a idade, que não é só a idade que interfere no consumo de oxigênio. A gente tem massa corporal, a gente tem frequência cardíaca de repouso, a gente tem a estatura do indivíduo, é claro que tem outras informações. Só que essas equações já dão uma corrigida nisso, entendeu? Então, a idade aqui vai ser a única variável da equação. As outras são fixas. Mulher sedentária, VO2 é igual a 42,3 menos 0,356 vezes a idade. Homem ativo, 69,7 menos 0,612 vezes a idade. Mulher ativa, 42,9 menos 0,312 vezes a idade. Aí você pode estar se perguntando o seguinte, mas, moa, para que eu vou estimar o VO2 no meu aluno se ele já é ativo? Poxa, ele pode estar vindo de outra cidade, está se mudando de cidade, ele pode estar se mudando de academia, ele não quer mais treinar em academia, ele quer treinar agora com personal, ficou um pouquinho melhor para ele agora a grana, já consegue pagar um personal. Ou, por exemplo, ele é ativo, mas ele quer começar a fazer corrida de rua. Então, não é porque é ativo que acabou as avaliações. Não! A gente vai fazer avaliações independentemente do estado de treinamento. Então, vamos para um exemplo. Olha só, homem sedentário. Imagine que você tem um aluno aí, ou que seja você, por exemplo, homem sedentário de 30 anos de idade. Você vai pegar a equação para homens sedentários e fazer o seguinte, VO2 é igual a 57,8 menos 0,445 vezes 30. Só troquei aqui a idade por 30. Seguindo a equação, a gente vai ter aqui o VO2 de 44,45 ml por minuto, isso de forma estimada. Estimada. Para eu saber real esse VO2, eu tenho que aplicar um teste. Importante, pessoal, você faz aqui primeiro a multiplicação dentro do parênteses, segue a ordem das operações matemáticas. Vai sair um resultado dessa multiplicação, depois você vai pegar 57,8 e diminuir deste resultado aqui, resultando neste valor que está na tela para vocês. Olha só, se eu utilizar uma tabela de classificação do American Horton Association, essa tabela está no meu livro, Manual Prático de Testes Físicos. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui as informações na descrição para você. É um livro que é um livro multimídia. Além de você estudar os testes de força, resistência, velocidade, agilidade e capacidade funcional, você também vai ver os testes na prática, porque tem QR Codes dentro do livro. Olha só que legal. Esses QR Codes permitem que você aprenda na prática também os testes sobre aquelas capacidades que você está estudando. Mais informações na descrição do vídeo. Segundo essa tabela, respeitando que ele é do sexo masculino, então para o feminino é uma outra tabela, mas o exemplo aqui é masculino, para homens de 30 a 39 anos, segundo essa equação aqui de estimativa de VO2, ele está em uma condição boa. Ele tem um VO2 bom, que é de 39 a 48,99. Que é o que espera, pessoal. Um homem de 30 anos, mesmo que seja sedentário, como ele ainda é jovem, espera-se que ele tenha um consumo de oxigênio bom. Vamos supor aqui que é um homem sedentário, mas ele não tem nenhum vício, nenhum hábito extremamente ruim, não é fumante, não é um cara que consome muito álcool. Ele até faz as refeições certinho, pelo menos come 4, 5 vezes por dia. Então não é aquele indivíduo assim que, meu Deus, ele é todo estragado. Claro que pode acontecer, se for um cara todo estragado, vai dar os mesmos 44,45. Por isso que é importante você fazer um teste. Vamos imaginar que você aplicou um teste físico no seu aluno, independentemente de qual for. Repito para você, tem vários testes físicos para você encontrar o VO2 máximo do aluno. Aplique aquele que fique mais adequado com o perfil do seu aluno. E vamos imaginar que você obteve um consumo de oxigênio de 38,5 ml kg por minuto. Você fez um teste, por exemplo, teste de Cooper, 2.400 metros, ou um teste de corrida de 5 minutos, por exemplo. Estou chutando aqui, ou até mesmo um teste de Banco, uma CardCat de 3 minutos com metrônomo. Deu um valor de 38,5. O teste agora não é importante, o importante é o valor. 38,5. O que você vai fazer então? Você vai pegar a equação que eu te mostrei no começo do vídeo e vai substituir os valores na equação. 44,45 menos 38,5, dividido por 44,5. Depois de diminuir daqui e dividir por este de baixo, aí você vai multiplicar por 100. Eu já fiz isso para você, já arredondei o valor, deu 13,4%. Então, veja que o valor deu positivo, né? 13,4. Então, ele tem um déficit de 13,4%. Ele está devendo, digamos assim, devendo 13,4% de consumo de oxigênio. Se a gente pegar esse 13,4%, fixar aqui, né? E observar a mesma tabela com o consumo de oxigênio obtido do aluno mediante um teste, a gente vê que ele é regular. O que é bastante comum de acontecer, né? O homem sedentário, 30 anos, ele não vai ter um consumo de oxigênio muito ruim. Ele vai ficar ali entre ruim, regular e possivelmente bom. Mas veja que a equação de estimativa deu bom. Mas, na verdade, você testou e o consumo de oxigênio está em regular. E você sabe que ele está devendo 13,4% de consumo de oxigênio. O que você vai fazer, então, agora, meu querido amigo, minha querida amiga? Você vai treinar a capacidade cardispiratória desse aluno para elevar o consumo de oxigênio. Eu digo sempre o seguinte, pessoa que treina, eu não admito um consumo de oxigênio pior do que bom. Consegue entender essa relação? Então, vamos supor, o meu aluno treina, né? Ele faz exercício físico, principalmente no personal, né? Se você está com um aluno de personal e você não consegue entregar resultado, você faz o teste, o consumo de oxigênio do aluno está ruim, poxa, alguma coisa está errada. Ou esse cara está errando muito nos outros fatores, alimentação, sono, etc. Mas também, se errasse muito, ele não conseguiria ter desempenho no treino. Ou você não está conseguindo entregar resultado. Porque o aluno que treina comigo, eu não admito que esse consumo de oxigênio seja pior do que bom. É de bom para frente. Claro que vai depender da idade do aluno e do sexo do aluno. Então, por exemplo, um idoso de 65 anos, ele tendo um consumo de oxigênio de 32, 31, 32, para mim, Moacir, está show de bola. O que para um jovem de 20 anos de idade, 32, 31, 32, é considerado como ruim. O que diferiu aqui? A idade do meu aluno. Então, bastante atenção quando você for fazer essas interpretações e, posteriormente, a prescrição do exercício físico. Essa informação, então, nos ajuda, como profissionais, a prescrever melhor o treinamento, principalmente de predominância aeróbica, com a intenção de aumentar o consumo de oxigênio. Agora, se você quer saber mais sobre prescrição do treinamento aeróbico, avaliação e prescrição do treinamento para corrida de rua, aprender mais sobre testes de capacidade cardio-expiratória, o que eu vou te sugerir é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós já temos mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores na área, sem taxa de matrícula, sem taxa de adesão, sem taxa de cancelamento, sem período de carência, não tem nada disso. Pagou, você pode utilizar a plataforma à vontade. Todos os nossos cursos têm certificados que são reconhecidos em todo o território nacional, eu faço lives exclusivas todos os meses, cursos novos todos os meses, não só meus, mas de toda a equipe de professores que estão junto comigo. Temos também uma biblioteca digital com quase mil artigos científicos, planilhas, e-book, tudo para que você se torne realmente um profissional diferenciado no mercado de trabalho. MPscience.com.br, o site está na descrição, clica nele, dá uma espiadinha, vem conhecer os cursos que nós temos, e eu espero te encontrar lá dentro da comunidade MPscience. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto, tchau!